Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um Chega Junto Live. Hoje o meu convite é para que a gente pense sobre o Brasil, sobre a atual conjuntura do país, sobre a atual conjuntura política do Brasil. Será que dá para a gente sonhar com uma frente ampla que possa derrotar esse desgoverno Bolsonaro? Será que a oposição e, sobretudo, as esquerdas vem sabendo como fazer frente a esse grupo de conservadores de extrema direita que tomaram conta do país? Vou falar de tudo isso com a jornalista Sinara Menezes, que é muito conhecida e admirada como socialista morena. Oi, querida! Tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que está, Sinara? Tudo jóia. Estou baixando aqui para ficar mais na altura, certo? Está ótimo. Quero te agradecer por ter topado bater esse papo com a gente aqui nessa noite. Muito bacana ter você com a gente aqui para poder pensar sobre essas questões que são tão importantes. E, para começar, vou te fazer a pergunta que eu tenho feito a todos os convidados nessa série de lives. Como é que têm sido os seus dias nesse período de isolamento social, hein, Sinara? Cara, eu acho que a gente está um pouco esgotado, né? Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui no teu canal. Mas eu acho que está todo mundo meio esgotado, né, Murilo? Sim. Está todo mundo um pouco cansado. Eu me sinto um pouco cansada. Até brinquei com um amigo meu hoje que eu falei assim, ah, vamos sair todo mundo aí. Aconteça o que acontecer, porque não dá mais para ficar. Está difícil. Está difícil ficar. Eu nem faço tanta questão de ir para o boteco. Eu vejo muita gente dizendo assim, ah, nossa, queria tanto ir para o boteco. É mais assim, essa história das crianças não poderem ir para a escola, né? E eu sinto vontade de viajar. Então, eu acho que a gente já está, assim, numa situação... Eu vejo que os números do Brasil, apesar de todo o descaso do governo e tudo, eles começam a cair, né? Eu estou vendo que eles estão começando a ceder. Espero que isso seja real, que não já venha a segunda onda em seguida, né? Porque outros países estão tendo segunda onda. Mas, assim, eu tinha muitos anos, Murilo, que eu estou no home office. Desde que eu vim morar em Brasília, foi em 2008 que eu vim morar aqui, que eu estou no home office. Então, assim, não fez muita diferença no meu dia a dia, sabe? É só realmente o cansaço dessa ausência de liberdade, né? Basicamente o que você está relatando. A gente não pode planejar, a gente não pode fazer o que quer, a gente... Enfim, está todo mundo muito confinado mesmo a uma... Mais do que a casa, né? Ao espaço da casa, a uma ideia de não liberdade, de não poder, né? Não se pode fazer muita coisa. Ontem eu conversei aqui com a Rosana Herman e ela dizia, assim, que o mundo como a gente conhecia acabou, né? Porque a gente não tem nem condições de começar a imaginar como vai ser esse reingresso, essa retomada das nossas atividades. Imagina, né? Quando é que a gente vai de novo para um estádio de futebol? Quando é que a gente vai de novo... Enfim, fazer coisas que antes eram banais do nosso cotidiano, né? Isso é muito difícil. Agora, essa quarentena tão prolongada, para quem pôde, para quem tem podido, ela já é um reflexo direto, né, Sinara? Dessa falta de gestão dessa crise por parte do governo. Outros países fizeram o lockdown, inclusive, muito mais radical que o nosso, mas muito mais curto já. Retomaram as atividades mais rapidamente, né? Queria te ouvir a esse respeito. Você colocou uma estratégia muito burra, né? Porque o Bolsonaro dizia assim, ah, não vamos fazer não, vamos voltar à normalidade. Só que se a gente tivesse feito direitinho, a gente teria mais cedo resolvido o problema e mais cedo a economia seria resgatada, né? Foi um raciocínio burro dele. Ele falou assim, ah, vamos fingir que nada está acontecendo por causa da economia. Só que não adiantou nada. A economia, a tendência é que ela tenha mesmo um baque. No mundo inteiro está acontecendo isso, né? Não tem como você evitar isso. Afinal, nós estamos vivendo uma pandemia. Isso nunca tinha acontecido nos últimos 100 anos. Isso é uma coisa mundial. Então, ninguém sabe como vai ser. Você sabe que esses dias eu vi no Facebook que um restaurante que eu adoro em São Paulo. Você mora onde? Eu moro no Rio, Botafogo. É, pois é. Um restaurante que eu adoro. Um bistrô que chama La Tartine, um bistrô francês. Muito bacana. Porque era, assim, um dos meus favoritos em São Paulo. E eles estão passando sérias dificuldades a ponto de fazer uma vaquinha. Aliás, se vocês gostam do La Tartine, contribuam com a vaquinha. E eu falei, poxa, você vê, né? Que até mesmo um restaurante... Esse restaurante, ele vivia lotado. Não era nada chique, mas as pessoas adoravam. Ele vivia cheio. E eles estão passando dificuldade. Então, como eles, tem muita gente no Brasil. Então, quanto antes a gente se livrasse da pandemia, melhor. O raciocínio do Bolsonaro e dos bolsonaristas era o contrário. Não, vamos fazer de conta que não está acontecendo. A negação não vai levar a lugar nenhum. inacreditável. Aqui perto de casa, você citou esse restaurante, aqui perto de casa tem um bar que a garotada toda conhece, a molecada toda conhece, os jovens todos, que é o Comuna. É um bar muito tradicional de Botafogo. Vivia lotado. Ele fechou e está fazendo também uma vaquinha para conseguir pagar as indenizações dos 15 funcionários do estabelecimento. E são inúmeros casos pelo país que a gente sabe semelhantes. Aí é muito louco, né, Sinara? Porque os negacionistas, os bolsonaristas... O Comuna era uma pizzaria? Oi? O Comuna era uma pizzaria? Não, era um boteco, era um bar. O que é isso? E os negacionistas, os bolsonaristas, eles diziam ter muita preocupação com a economia, a economia não podia parar, e acabaram empurrando, com essa negação, a gente para um abismo que a gente nem sabe ainda o quão profundo vai ser. Vejam as estatísticas que já começam a sinalizar para o impacto na economia, os analistas todos do mercado, enfim, dizem que elas ainda não retratam o tamanho da crise oriunda dessa pandemia, de tudo isso que a gente tem vivido em 2020. É, pois é. Infelizmente, a gente deu azar de estar passando por isso com um governo medíocre, um governo de gente aloprada e medíocre. É uma combinação bombástica, né? Além deles serem completamente pinel e gente fanática, religiosa, com um moralismo histérico, além de tudo isso, eles são medíocres, eles governam mal, eles não têm boas ideias, então a gente realmente está no mato sem cachorro, como se fala, como se costuma dizer. Além disso que você disse, eu acho que também falta conhecimento de Brasil para essas pessoas. Porque quando propõem um auxílio emergencial que as pessoas em vulnerabilidade vão ter que baixar um aplicativo para poder... Você já nota que o pessoal da Faria Lima não entendeu muito bem o que é o Brasil, como é que isso funciona, né? Exatamente, principalmente as pessoas mais idosas, né? Porque mesmo uma pessoa mais pobre, que é jovem, ele até pode conseguir se virar nisso, mas as pessoas mais idosas que não dominam as redes sociais, tudo fica complicado para elas conseguirem fazer, né? Não bastasse tantos idosos estarem morrendo com coronavírus. A gente concorda nessa avaliação com relação ao governo. Você, lá em 2018, quando a gente teve aquela péssima notícia da eleição do Bolsonaro, você podia imaginar, eu quero crer, né? que seria ruim, que seria devastador, que era tudo muito esquisito que se anunciava no horizonte do país. Mas agora, passados um ano e oito meses, você está surpresa, assim, é pior do que você tinha imaginado ou você já estava sacando que era isso mesmo? Não, eu achava, e tanto eu achava que, se você olhar no meu site, você vai ver que eu estou muito magoada. O meu primeiro texto da eleição do Bolsonaro é falando da minha decepção com os eleitores do Bolsonaro por terem trazido de volta os gorilas, que era como a Elis Regina chamava os militares, né? Eu nunca vou perdoar os eleitores de Bolsonaro por trazerem os gorilas de volta. Foi exatamente o que ele fez, um governo militarizado, né? Um governo de gente, como eu falei, fanáticos religiosos. Você sabe que em 2000 e... Acho que foi em 2015, porque, aliás, essa semana, Murilo, eu até publiquei um texto no site falando que eu tenho saudade do Fla-Flu entre o PT e o PSDB, sabe? Eu tenho, tenho saudade. Pronto, falei. Porque as pessoas, naquela época, a mídia ficava dizendo para as pessoas que essa polarização não é boa, essa polarização é ruim, é nociva para o Brasil. A polarização acabou e foi bom? A polarização era boa. Eu sempre achei que era uma boa polarização, porque as nossas diferenças com o PSDB eram diferenças de projetos. A gente não ficava com o PSDB dizendo ah, o PSDB quer trazer a ditadura de volta, quer fazer a I-5 de novo. Não tinha isso. Era assim, ah, o PSDB quer privatizar tudo, ou o PSDB só pensa nos ricos. Aí o PSDB falava que o PT, sei lá, aparelhava. Enfim, essas discussões eram pequenas comparadas com as coisas que eles falam hoje que a gente tem que rebater hoje, certo? Sim. E naquela época, eu escrevi um artigo falando isso, que enquanto as pessoas ficavam reclamando do Fla-Flu, o Milicos do Senhor Futebol Clube estava correndo por fora. Quem é que está no poder hoje? É, exatamente. O Milicos do Futebol Clube. Porque é uma combinação nefasta de militarismo com fundamentalismo religioso. Porque se fosse só militarismo, ainda ia, né? Porque, sei lá, um conservadorismo militar, mas com esse fundamentalismo religioso, neopentecostal no meio, é dramática a nossa situação. É dramática, porque aí você vê coisas, como o que aconteceu em Recife esses dias, que a gente, na frente de um hospital, onde tem mulheres parturientes, bebês recém-nascidos, gritando para uma criança de 10 anos, acho que foi estuprada, chamando ela de assassina. Entendeu? A gente vive hoje numa situação que parece... Sabe aqueles filmes do Frankenstein, que as pessoas saem com as tochas na mão, assim? Sim. Queime. A gente vive isso. A idade média. É, isso é assustador. Isso é bem assustador. Esse episódio recente do Recife, eu acho que para todo mundo que tem o mínimo de noção e de humanidade, desceu muito... Não desceu, na verdade, né? Passou o final de semana muito chocado com essas notícias que chegavam de lá. Eu me surpreendi, porque já existia, antes do Bolsonaro, um movimento de deputados neopentecostais, fundamentalistas religiosos, não gosto de chamá-los de evangélicos, porque nem todo evangélico é assim. Eles queriam impedir que as mulheres fizessem esse aborto em caso de estupro e propuseram uma bolsa estupro. Se a pessoa quisesse ter o filho do estuprador, eles dariam dinheiro, uma bolsa, sabe? Então a gente já via as coisas vindo. E aí, nesse aspecto, o PT e o PSDB erraram, porque eles deram corda para esses caras. Deram corda, eles deviam ter cortado. Não, com vocês não tem conversa. Não tem conversa, porque ambos os partidos nunca tiveram esse lado. Nunca tiveram. Justiça seja feita. Eu nunca vi ninguém do PSDB com essas ideias. É. É muito chocante. E só para fazer o registro aqui, hoje foi divulgado que o bispo da CNBB também divulgou uma nota de repúdio a esse aborto da menina de 10 anos, vítima de um estupro, dizendo que aquilo foi um crime contra a vida e coisas do gênero. Então a questão realmente não está relacionada ao espectro dos evangélicos, como você disse, e eu concordo, é um erro rotular todo mundo, botar todo mundo no mesmo pacote. É uma questão que está relacionada, sim, ao fundamentalismo religioso. E essa mistura, Sinara, entre política e religião, há algum tempo aqui no Brasil, pessoas como você vêm sinalizando que ela é explosiva. Ela não pode dar bom, como diz a galera, só pode dar ruim. Exato. Mas aí o que aconteceu? Se você pensar que em 2010, na eleição da Dilma, sabe quem estava com a gente? Feliciano. Porque o que acontecia? Na época da eleição, o PT e o PSDB disputavam essa gente. Disputavam. Ah, vamos tentar o Malafaia, vamos tentar... Não, essas pessoas são inimigas. Você não faz acordo com o inimigo, sabe? E não é inimigo do PT, é inimigo do Brasil. Essa gente vive de explorar a fé do povo pobre. É uma coisa assim, no nascedouro antiético. Como é que você vai ganhar dinheiro, tirar... Sabe, eles são bilionários, explorando a fé alheia, com isenção de impostos. Pois é. Com isenção de impostos. Agora, Sinara, diante desse cenário em que a gente já apontou uma variável bem importante, que é essa mistura entre política e religião. Todo mundo muito chocado com o governo, com a falta de projeto para o Brasil primeiro. é um governo que se diz liberal e que tem toda aquela agenda privatista e de recolhida, de retirada de direitos já estabelecidos, já conquistados. Isso só é o que a gente sabe, porque a gente não sabe de nenhum projeto na área da educação, nenhum projeto na área da saúde, da infraestrutura, nada. A gente só sabe que a ideia do governo é entregar tudo o mais barato possível para o exterior. Certo? Diante disso e de todos os absurdos que essa ala mais ideológica do bolsonarismo vem apregoando, dá a sensação que a oposição não tem sabido fazer frente, porque fica apenas reagindo. A gente ficou, é até aquela história da nota de repúdio, a gente virou a sociedade das notas de repúdio. Eu queria que você analisasse isso, porque passados esse um ano e oito meses, há a sensação de que a gente está no córner ainda e o bolsonarismo está lá esmurrando a gente. A gente, quando dá, acerta um soco e posta selfie. para dizer, olha, bati, mas é pouco. Concordo. Tem um bom embate que deve ser lembrado e reconhecido, que é o embate no Congresso. Essa frente que muita gente fala, não temos a frente ampla que deveríamos ter contra o Bolsonaro, ela, de certa maneira, tem funcionado quando possível no Congresso. a oposição, principalmente os partidos de esquerda, tem derrubado muita coisa que o bolsonarismo queria aprovar. A dificuldade é que os setores do PSDB e do DEM, que são supostamente liberais, eles, na verdade, apoiam a agenda econômica do governo. Eles, nesse aspecto, eles são governistas. Então, a gente não sabe quando fala assim, ah, vamos nos unir contra o Bolsonaro. Eu não sei se essa parcela aí do PSDB e o DEM uma hora não vão aderir completamente ao Bolsonaro. Não vão passar a integrar o governo Bolsonaro. Porque se ele está crescendo nas pesquisas e o PSDB deu esse tiro no pé que fez ele encolher, ele encolheu, ele já teve 4% na última edição. Quem nos garante que eles, como eles são super oportunistas, não vão se juntar de verdade ao Bolsonaro? Porque nas votações do Congresso, eles já se juntam. Então, assim, lá no Congresso, às vezes, a gente tem feito o bom combate. E esse final de semana, nessa história da criança que foi fazer o aborto lá, interromper a gravidez, eu acho que a esquerda teve uma vitória importante. E teve a vitória importante porque foi pra cima deles. Foi pra cima deles. Saiu da rede social, da casa, e foi pra lá, pra frente do hospital, falar pra eles que não era assim, e botar dedo na cara e conseguir calá-los. Conseguiu calá-los. Então, foi uma vitória importante. Eu acho que a gente precisa propor também, sabe? Desde o começo do... É isso, a gente está só reagindo. Exato. Desde o começo do governo Bolsonaro, eu tinha falado que o PT deveria reviver a ideia do governo paralelo, que foi quando o Collor ganhou do Lula em 89, eles criaram essa ideia do governo paralelo, e tem muito isso na Inglaterra. Você cria um gabinete paralelo. Enquanto o Adamares propõe isso, a nossa proposta é essa. Enquanto o Guedes propõe essa reforma, a nossa é essa. Sabe? Para poder, pelo menos, elevar o nível do debate e mostrar para a sociedade outra maneira de pensar. Que é uma alternativa, né? Mas não está acontecendo, não fizeram isso. E acho que essa é uma grande dificuldade. Eu tenho falado muito disso com os amigos, porque quando a gente, à medida em que a gente da esquerda e progressistas, enfim, pessoas que defendem a democracia passam apenas a reagir aos absurdos que são propostos pelo governo ou que são ditos por integrantes, por simpáticos de bolsonarismo, querendo ou não, a gente está amplificando essas mensagens que são horrorosas. Então, assim, você retuita, você sobe uma tag que o Weintraub publicou para criticar, está aumentando aquele volume, está chegando aquela mensagem a mais gente. E eu concordo que é exatamente essa capacidade do diálogo, de mostrar para a sociedade uma alternativa que está faltando. No mercado da publicidade, os especialistas diriam que a oposição precisa se reposicionar. Fazer um reposicionamento de marca. Exatamente. Dizer para a sociedade assim, olha, ok, perdemos a eleição em 2018, perdemos, vocês não concordam com muito do que aconteceu, e aí debate ou não debate, mas a gente está pensando isso aqui, o que a gente quer oferecer para vocês é isso aqui. Por que você acha que isso não está rolando, Sinara? Você acha, tem gente que acredita também que tem uma estratégia, pode haver uma estratégia aí, de levar o desgaste do governo, apostar no desgaste per se do governo, é tão ruim que uma hora ninguém vai aguentar isso. Você acha que é isso? Cara, eu não sei, eu vejo que está todo mundo meio perdidão, está todo mundo meio perdido, porque as apostas que têm sido feitas não têm funcionado. Por exemplo, hoje eu estava no debate lá, eu estou apresentando o jornal da Fórum, todo dia às 18 horas, e hoje a gente teve um debate muito bom com o Breno Altman e a Eloísa Villela, que é correspondente lá, sobre as eleições nos Estados Unidos. E aí, eles estavam falando que nos Estados Unidos a gestão da Covid-19 está tirando muito o voto do Trump. Ele vai muito mal nas pesquisas por conta da má gestão em relação ao coronavírus. Aqui, a gestão ruim do Bolsonaro em relação ao coronavírus faz ele subir nas pesquisas. Então, como é que a gente pode achar que está todo mundo muito chocado? Está todo mundo muito sem saber o que fazer, porque é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. E quando ele lançar o Renda Brasil? Porque o Guedes tinha dito que não dá para furar o teto, não sei o quê. Hoje ele já estava dizendo que não, de repente dá para a gente manter o auxílio emergencial um pouquinho mais baixo. sabe, claro, porque eles sabem que isso pode levar à reeleição do Bolsonaro. Então, eu acho que está todo mundo muito atônito com o que está acontecendo. Além de estar todo mundo dividido, cada um para o lado, o PT para um lado, o Ciro para o outro lado, o que resta de oposição no PSDB para o outro lado. eu acho que está todo mundo meio sem saber o que fazer, porque tudo que é feito, o Bolsonaro cresce. Entendeu? Eu acho que essa pesquisa a gente tem que olhar com bastante cautela. Eu acho que eu entendo o que você diz e acho que é isso mesmo. Tem muita jogada, muita gente ganha dinheiro apostando na Bolsa por conta das pesquisas, porque as pesquisas fazem a Bolsa oscilar. Eu sou muito cética com relação às pesquisas, mas é fato e a gente vê que a popularidade dele está se mantendo. Eu acho que a fronteira para isso é exatamente a questão do auxílio emergencial, se o governo vai conseguir ter habilidade para prorrogar esse auxílio ou para ampliar para o Renda Brasil. Pelo que eu tinha lido, a proposta é que o Renda Brasil atendesse a um número ainda maior de beneficiários em relação ao que o Bolsa Família já vem atendendo, com um valor também ainda maior. Exato. Todo mundo está olhando para isso e dizendo assim, não tem dinheiro para fazer essa conta. Enfim, vamos aguardar porque também é muito tentadora. Eu fiz um videocast no domingo ao vivo e muita gente comentou assim, o brasileiro se vende por pouco. E eu dizia assim, não é isso, a gente não pode ir nessa linha argumentativa porque quem está diante da possibilidade de passar fome, claro que vai reconhecer quem está olhando de alguma forma num momento de crise como esse que a gente está vivendo. Agora, isso também não é uma adesão cega, né, senhora? Porque a hora que a torneira fecha também... O plano é este. O plano é esse. O plano é esse, sem dúvida alguma. É tentar transmitir para as pessoas a seguinte ideia. Ah, olha só, o Lula dava pouquinho, Bolsonaro é melhor, ele dá mais. Essa é... Porque o sonho dourado do Bolsonaro é se tornar o Lula, né? Ele gostaria muito de ser o Lula. Ele gostaria de ser amado como o Lula, né? Ele copia o jeito simples do Lula de ser, né? Ele está o tempo inteiro tentando passar a imagem de que ele é uma pessoa simples, do povão, né? Quando ele estava há 28 anos como deputado federal. Não tinha essa de que ele é uma pessoa simples. Ele era simples quando ele nasceu lá. Ele era pequeno, né? Político profissional, né? Pois é. A Verônica está aqui dizendo o problema é que são tantas divergências impossíveis de não serem rebatidas que não sobra muita energia para propor. O Antônio Ferreira diz que tem muita gente que não sabe nem o que é ser de esquerda, por isso vota na direita. A Midas está falando eles conseguiram tornar a mentira verdade. Temos que conseguir tornar a verdade em verdade. Nelson Viana Júnior diz as pessoas que gostam dele estão entendendo que ele está cuidando auxílio emergencial, cloroquina, dinheiro para os estados e tudo isso. Tem F Joe que fala que a esquerda tem que saber se comunicar. E tem alguém que falou aqui também, foi ele mesmo, dizendo cadê os memes de True News atingindo as massas? E aí vamos falar disso, comunicação das esquerdas. Espera aí, Fabiana Cosa, já mandou um beijo para você, cantora maravilhosa. outro beijo, queridona. Fabiana, sou seu fã, que voz maravilhosa. Saudades do Twitter, Fabiana. E ela fez um comentário aqui, que dúvida é essa que ainda paira entre os progressistas diante do real inimigo? Pelo amor de Deus, é hora de deixar as vaidades e diferenças de lado e fechar em torno de nome. Pois é, que é a construção de uma candidatura viável para 2022. Você conseguiu? Seguei? Você está vendo, não é? Consegui. É o único. Damares, Damares que não nos veja. Enfim, a construção, essa coalizão em torno de um nome que seja viável para esse embate em 2022. E aí, Sinara, eu queria ouvir a tua opinião com relação a isso, porque quando a gente fala desse assunto, a coisa pega fogo entre os progressistas e hoje é uma notícia quente. Nos Estados Unidos, ontem lá, os democratas conseguiram trazer para o programa deles, para a convenção deles, até depoimentos dos senadores republicanos. Porque a ideia é exatamente assim, vamos juntar todo mundo para derrubar o Trump, não dá mais para aturar esse cara, esse cara é um louco. E por que aqui é tão difícil? Onde é que está pegando? É na vaidade mesmo, como diz aqui a Fabiana? Não, não é. Porque lá não tem muita diferença entre democratas e republicanos, vamos combinar. Ambos os lados têm o mesmo projeto. Até mesmo hoje na discussão, as pessoas acham, inclusive, que para a América Latina, o Trump é menos danoso do que o Biden. Eu fico boba com essas coisas. O raciocínio é esse, porque dizem que os democratas têm um histórico de intervenção no estrangeiro maior do que os republicanos. Intervenção em outros países, guerras e tal. De fato, escolher entre Biden e Trump não é a mesma coisa de escolher entre Bolsonaro e Lula. Não. Não é a mesma coisa. Tem uma diferença muito profunda. voltando àquela história da polarização. Nossa polarização, na verdade, era uma polarização um pouco mais verdadeira. Um pouco mais verdadeira, porque o PT se diferenciava do PSDB em muitos aspectos e era um partido de centro-esquerda. Aqui nós tínhamos centro-esquerda contra centro-direita. Era isso. Era o melhor dos mundos. Lá nos Estados Unidos, eles têm direita conservadora versus direita liberal. É isso que eles têm lá. Então, é mais fácil para eles juntar. Aqui é mais difícil, porque com tudo que aconteceu, a tendência é que o PT, por exemplo, o PC do B e o PSOL queiram ficar cada vez mais à esquerda, e que as propostas da esquerda sejam importantes. por exemplo, como que a gente vai se juntar contra o Bolsonaro com gente que apoia as reformas de Guedes? Diz aí. É muito difícil. O Lula tem dito isso, Para mim, por exemplo, quem apoia as reformas de Guedes é a favor do Bolsonaro. Você vê o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia esteve lá no Roda Viva e falou que votou no Bolsonaro no segundo turno em nome das reformas de Guedes. Desculpa, então ele é bolsonarista. Não vem com essa. Nós pensamos diferente nos costumes. Até quando? Até quando eles vão pensar diferente nos costumes? Porque, por interesse eleitoral, eu vi o Serra em 2010 chamando a Vilma de abortista. Quem foi que plantou essas coisas no Brasil? Esse tipo de discussão? Arnaldo Jabor no Globo chamava o PT de Bolchevique. Bolchevique? De onde é que eles enterrou esse negócio da época da Guerra Fria? Abriram, pavimentaram o caminho para os Bolsonaro surgirem. Para os Bolsonaro surgirem. Não é só um. É, porque é uma dinastia. Vamos combinar que é uma dinastia. Não, fora os seguidores e gente que pensa assim que saiu das tumbas. Gente que acha que a ditadura militar foi boa. Se você falasse isso nos anos 80, você não ia ter um amigo. Você não ia ter um amigo. O que que ia querer ser amigo de você, cara? Uma pessoa tendo a constituinte, sabe? Direta já. Você dizer que é a favor da ditadura militar. Que negócio cafona. Mas, assim, eles plantaram. Eles plantaram isso. Quando Aécio em 2018 ficava falando de Cuba, porque Cuba, porque Cuba. Sabe? Essas coisas vão ficando na cabeça das pessoas. Então, fica muito difícil você se juntar com pessoas que dizem que são contra o Bolsonaro pela democracia, mas, na hora H, votam a favor dos projetos do Bolsonaro no Congresso. ou como a Globo, por exemplo, que está lá dizendo que é contra o Bolsonaro. Eu vi outro dia Globo e Bolsonaro não param de brigar. Não param de brigar, mas a Globo está fazendo propaganda da reforma administrativa do Paulo Guedes. Eu quero ver a Globo falar mal do Guedes. Aí eu vou achar que ela é contra o Bolsonaro. Agora, no campo da oposição, a gente tem essa... Eu acho que o embate mais evidente é o embate entre o Ciro e o Lula, e o PT, se a gente puder dizer assim. Eles, inclusive, me atacam. Os dois? Os ciristas. Os ciristas. A gente tem aí dois líderes, vamos dizer assim, que têm muitas críticas nas costas. O Ciro tem uma imagem muito manchada pelo papel, pela escolha dele ali no segundo turno em 2018. E o Lula tem sido ainda criticado, sobretudo pelos ciristas e por gente do espectro progressista, se a gente quiser ampliar um pouco isso, por uma ideia de que ele estaria centralizando, tentando monopolizar essa oposição ao Bolsonaro no momento em que ele se coloca novamente nessa disputa ou diz que talvez seja possível e que se adoraria talvez voltar à presidência, enfim. Há um consenso? Você enxerga um consenso possível? Por que me parece, Sinara, que esses dois vão precisar conversar em algum momento se a gente quiser de fato fazer frente ao que está acontecendo no país? Esses dois vão precisar conversar, vão precisar se entender, é o que a gente espera. Você acha que esse entendimento ainda é possível? Porque o Ciro não para de falar mal do PT, não para de falar mal do Lula. está usando isso como estratégia de crescimento. O Ciro fala mal dos projetos do Guedes, mas eu ainda acho que o Lula tem razão quando ele falou, porque as pessoas ficaram dizendo que o Lula não quis se juntar nessa frente e o Lula falou que ele não queria porque ele acha que essas pessoas que dizem que são contra o Bolsonaro e o Luciano Hulk, o Globo ou o PSDB, Rodrigo Maia, o que eles querem não é tirar o Bolsonaro, eles querem reeducar o Bolsonaro. Eles querem transformar o Bolsonaro, eu até publiquei um vídeo sobre isso falando assim, eles querem transformar o Pitbull num Poodle, ou melhor, disfarçar o Pitbull num Poodle, certo? Então, no dia que, por exemplo, vou te dar um exemplo, vou fazer uma aposta, no dia que o Bolsonaro disse assim, ah, eu vou ouvir os conselhos de Fernando Henrique Cardoso, na mesma hora de fazer as fases com todo mundo, ele vai fazer as fases, aí vão engolir ele para o resto do mandato, entendeu? Então, assim, eu entendo a desconfiança do Lula em relação a esses movimentos supostamente contra o Bolsonaro, mas que são a favor da agenda econômica do Bolsonaro. Mas você enxerga a possibilidade de um entendimento ainda? Nesse campo entre Ciro e o PT, você acha que não? Agora não. Agora não. Talvez em 2022, o problema é que a gente chegou numa situação, Murilo, que a gente não sabe nem se haverá em 2022. É, a gente está partindo da premissa que a democracia vai resistir até lá. A gente não sabe se vai. A gente não sabe. Você ainda enxerga muita ameaça porque, assim, houve aquele momento ali inicial que coincidiu exatamente com o início da pandemia aqui no Brasil em que havia, houve notadamente um esgarçamento do tecido democrático, o Bolsonaro testando os limites institucionais a todo tempo e tal. Desde a prisão do Queiroz, em 18 de junho, ele se resguardou, ele mudou completamente de atitude, pelo menos de forma pública, se calou, se voltou para dentro do palácio e sabe-se lá o que ele está pensando. De vez em quando ele solta uma ave-maria naquela live horrorosa dele das quintas-feiras e vão tocando esse barco dessa forma. Você acha que, ainda assim, apesar dessa mudança de atitude, a gente ainda corre risco de uma ruptura institucional, por exemplo? Cara, você sabe que a Heloísa Vilela, que estava comentando hoje lá na fórum, ela falou que o Trump, que existe já um movimento nos Estados Unidos para o caso do Trump não aceitar os resultados se ele perder. Está rolando isso lá. Você acha que se o Bolsonaro perder em 2022, ele aceitará os resultados? É. Se houver 2022, ele aceitará os resultados? Ele, ganhando a eleição, ele disse que houve fraude? É terrível isso. É uma loucura, não é? É uma loucura, é difícil. Você está entendendo, ele vai dizer o diabo. Então, assim, eu não vejo, qual é o que eu acho a questão mais problemática? Você cite de cabeça um general democrático que tenha se levantado algum dia contra o Bolsonaro? Então, a impressão é que a gente tem que estar tudo dominado, não é? E aí? E, além disso, tem a força que a gente fala sempre das forças armadas, mas tem a força das polícias militares. A base bolsonarista está espraiada exatamente pelas polícias militares nos estados brasileiros, o maior contingente. E a gente armada. Se eles quiserem dar um golpe nos governadores a qualquer momento, eles podem fazer isso? Eu acho que a gente está numa situação muito difícil hoje. Infelizmente, o Brasil desandou. eles conseguiram eles conseguiram com o ódio, o antipetismo, o ódio ao PT e à esquerda, ao Lula, foi muito nocivo ao Brasil, Murilo. Foi muito nocivo. Eles implantaram esse ódio aí para poder recolocar o PSDB no poder e deu muito errado. Deu muito errado. Para eles, inclusive, né? Para eles, inclusive, porque foi um suicídio para eles. Foi um suicídio para eles, sendo que eles podem se recuperar se eles se aliarem ao Bolsonaro, né? Eu não duvido. Mas, para o Brasil, foi nefasto, porque tirou das tumbas um negócio que parecia enterrado. E agora, para colocar essas múmias de volta nas suas tumbas, vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai durar anos isso aí. Você acha que então a gente caminha partindo da premissa de que as instituições vão resistir e que teremos eleições em 22? Você acha que a gente caminha novamente para um cenário em que o PT deva ter o candidato cabeça de chapa na principal coligação de oposição ao bolsonarismo? Você acha que é isso que deve acontecer? Sabe o quê? Porque parece que é o que tem mais chance. Eleitoralmente falando, olha só, quem pode fazer pé a um populista de direita? Um populista de esquerda. Certo? Quem é o populista de esquerda do Brasil? Quem é? O Lula. O Lula. Se o Lula tivesse concorrido em 2018, não era bom? Não teria sido bom? A gente não estaria tendo essa conversa agora, né? Acho que seria outro tema. falou que teria sido bom para a democracia se o Lula tivesse concorrido. E talvez ganhado. Talvez ganhado do Bolsonaro. Ou, pelo menos, hoje seria uma força equilibrada, que não está equilibrada. Não está. Então, assim, o pessoal do Ciro, por exemplo, ele sempre fala porque o Lula não deixou e tal. Cara, a verdade é que o Ciro nunca passou de 12%. Nunca. Então, qual era o indicativo de que daquela vez ele passaria? Entendeu? Era mais arriscado ainda. Essa é a verdade. Eles não aceitam quando a gente fala isso. Mas a verdade é que todas as eleições que o Ciro disputou, ele teve 12%. 12% do PDT, né? É difícil. Eu vejo hoje um bom candidato no campo da esquerda, além do Lula, além do Haddad, Flávio Dino, um ótimo candidato do PCdoB. Quem sabe ele não vai para o PT? Quem sabe ele não... Sei lá, é vice do Lula. Não sei. Quem sabe o Lula sai candidato? Porque, para enfrentar o populismo de direita, eu só vejo um caminho que apareça um líder popular de esquerda, que já temos. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Queria te ouvir a respeito de uma crítica que é recorrente aos partidos de oposição, sobretudo aos partidos de esquerda, que recentemente a gente viu ser repetida no Roda Viva pelo Adnet. Também foi feita essa crítica pelo Mano Brau lá naquele último comício da Companhia do Haddad no Rio de Janeiro, que é um certo tom elitizado da esquerda, um distanciamento das camadas mais populares da sociedade. Eu quero saber se você concorda com essa crítica, a esquerda está muito ensimesmada ainda, falando para dentro, e se você já vê, caso concorde, se você já vê movimentos para romper essa bolha e passar a se reconectar com as massas. Me falam que sim. Eu não tenho uma vivência partidária para saber, mas eu tenho ouvido relatos de que está melhorando esse contato. Eu concordo com o Adnet quando ele fala que esse elitismo que às vezes existe dentro do campo da esquerda espanta as pessoas. Espanta. Espanta mesmo. Eu sou testemunha disso porque quando eu fiz o meu site e dei o nome de socialista morena, nossa, está rolando um jogo aqui do lado. Está vazando o som ou não? Está tranquilo. É o que eu já falei. Tem um filho pequeno que está jogando e eu estou ouvindo aqui. Deixa a criança jogar tadinha nessa quarentena. Vamos ter complacência com a criança, tá, gente? Ouve o garubarulhinho aí, mas está tudo certo. Então, essa coisa, eu mesmo quando lancei meu site socialista morena que é uma homenagem ao Darcy Ribeiro e ao Brizola que falavam do socialismo moreno quando eles voltaram do exílio, algumas pessoas de esquerda falavam assim o que você sabe do socialismo? Você já leu o Capital? Sabe, você já leu não sei quem? Uma coisa de uma carteirada, uma carteirada em cima da pessoa que eu acho que realmente espanta. Qualquer pessoa que goste de justiça social, ainda que ela não tenha lido nada, ela pode se dizer socialista. A gente tem que ser generoso, sabe? Ficou uma coisa, o PT saiu, o PT, por exemplo, saiu de uma posição de ser um partido de operários, de peão, para ser um partido de uma elite intelectualizada. Isso é ruim. O pessoal sempre teve esse PT. Porque o PT, apesar de ter essa coisa na burocracia partidária do intelectual ou do técnico ou não sei o quê, ele manteve a sua relação com os movimentos sociais, com o MST, e que o pessoal nunca conseguiu muito. Nunca conseguiu muito. Acho, inclusive, que a soma do PT e do pessoal dão o partido de esquerda ideal. Eu gosto de todos. Eu gosto do PCdoB também. Eu acho que o PCdoB tem uma boa penetração na juventude, nas mulheres e no movimento estudantil. Tradição, né? Tradição no movimento estudante. Eu gosto dos três. Eu me considero esquerda super partidária. Ah, sim, um traço elitizado demais. E aí, às vezes, a gente fica aqui repetindo que o brasileiro não tem consciência de classe. Se a gente não comunica para o brasileiro direito, para que ele entenda, ele não vai ter. E sabe o que me irrita às vezes? Me irrita porque essa coisa snob que tomou conta de parte da esquerda quando ela critica o Bolsonaro pelas coisas que criticavam o Lula. Não gosto. Então, por exemplo, o Bolsonaro está sentado no chão do Alvorada olhando o celular e fala que é horrível. O Bolsonaro no chão do Alvorada. Nossa! Gente, o Lula carregava um isopor na cabeça e a gente achava maravilhoso. Não é por aí a crítica. Não é. Você pode até dizer que no caso do Lula era verdadeiro, o dele é falso. Tudo bem, mas não dá para a gente criticar essas coisas porque não é essa. Ah, usou chinelo numa reunião ministerial. Isso aí não. Isso aí não é para a gente criticar. O povo vai achar o máximo, inclusive. A Fabiana Costa está aqui dizendo que essa é uma bola de ferro no calcanhar da esquerda progressista, esse elitismo. E ela apontou também o fato da esquerda ainda ser muito branca. e esse é um componente fundamental. A gente precisa também debater democracia racial, inclusive nas estruturas partidárias. Isso. Estão surgindo muitas lideranças negras na esquerda, muitas, muitas, muitas. Você sabe que eu fui num encontro uma vez em São Paulo do PT e tinha um pessoal do PT, muito gente da periferia negra no PT e muito contente. sabe? O pessoal também, as meninas que entraram na Câmara, que eles conseguiram, são como filhas da Marielle, sabe? Eu gosto muito quando eu vejo isso, porque a Fabiana tem toda razão, ainda é homem cis branco que manda na política, não só na direita como na esquerda também. E essa gente, com esses traços, essa gente produziu horrores na história da humanidade, produziu a escravidão, produziu o Holocausto, produziu guerras, enfim. Então, a gente precisa, de fato, pluralizar esse acesso ao espaço da política partidária e da política também do parlamento, de uma forma geral. Tem um restinho de tempo ainda que eu quero falar de um assunto que eu acho que é fundamental e de uma pessoa que eu também acho que é fundamental para a gente entender como a gente chegou até aqui, a esse buraco. Dilma Rousseff, eu queria que você falasse na sua análise qual a importância ou qual a contribuição do machismo e da misoginia para que a gente tivesse o golpe em Dilma e para que a gente acabasse caindo onde a gente caiu. Porque a Dilma, ela é ridicularizada, ela foi ridicularizada, sofreu campanhas tentando desconstruir a capacidade intelectual da Dilma ou o equilíbrio e a gente não vê. A gente já viu o Bolsonaro mandando os jornalistas a calar a boca porra e ninguém falou que ele é um histérico. Eu nem gosto desse termo histérico porque ele tem a ver com a questão do útero. Tem toda uma questão também problemática nesse próprio termo. Mas enfim, ninguém faz essa crítica que ele é um desequilibrado. Mas a Dilma até capa de revista para acusar de que ela teria se destemperado com o pessoal que trabalhava no palácio. A gente teve que aturar. Eu queria que você analisasse isso, Sinara, por favor. Não, eu já até escrevi sobre isso várias vezes, Murilo, que não dá para dissociar o machismo e a misoginia do golpe e de todo o comportamento que houve durante o governo Dilma, infelizmente, inclusive, de jornalistas mulheres. Porque quando a Dilma toma posse em 2015, em janeiro de 2015, que ela está gordinha, ela está um pouco acima do peso e ela usa um vestido de crochê e as jornalistas, jornalistas, no Twitter, comentando, dizendo que ela parecia uma capa de bujão de gás, sabe? Que ela... Olha o andar... A Miriam Leitão, uma jornalista importante, comentando o andar da Dilma, que andar feio, sabe? É isso. Para isso lutamos. Agora todo mundo está surpreso com o Bolsonaro. Surpreso com o Bolsonaro. A Dilma saudou a mandioca. A Dilma saudou a mandioca. Sabe qual a importância da mandioca na história desse país? Levaram primeiro para o lado vulgar, dizendo que... Fazendo alusões a coisas sexuais. depois disseram que ela era burra porque saudou a mandioca. Sabe? É muito... Era muito baixo aquilo. Era muito... Foi muito feio. Voltamos ao que eu te falei. O antipetismo foi uma coisa nefasta que houve no Brasil. É o ódio de classe. O ódio de classe ao PT, ao Lula, às pessoas que estavam tomando avião pela primeira vez na vida, que muitos diziam ah, esse aeroporto está parecendo uma rodoviária. Você não lembra? Eu ouvi isso. Eu ouvi isso em Santa Catarina, no aeroporto de Florianópolis, uma mulher loira, um aeroporto lotado porque era um dia de temporal, voos atrasados, e ela se parou na minha frente, estava sentada, eu trabalhava na TV na época, estava com a minha equipe, estava sentada e ela estava falando muito alto, eu olhei em um determinado momento, ela olhou para a minha cara, deve ter me achado cúmplice, talvez pelo tom da pele, falou assim, por que não é um absurdo quando a passagem era mais cara, não tinha esse bando de pobre aqui e as coisas funcionavam? Exato. Eu fiquei muito chocado, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto isso, Sinara, e aí eu estou falando aí de 2015, 2014, eu fiquei muito chocado. Foi isso que aconteceu, é inegável esses componentes, às vezes, Murilo, as pessoas falam assim, ah, tem uma esquerda, nesse aspecto, por exemplo, já bato com o Ciro e o cirismo, esquerda conservadora, eu não consigo aceitar, então, por exemplo, ele ataca a questão identitária, eu acho que existe uma parcela da esquerda que ainda não se deu conta de que a luta contra o fascismo é uma luta que inclui gênero, raça e classe, não se iludam que não vai ter identitarismo, porque vai ter cada vez mais, porque tudo que sofremos incluiu raça, gênero e classe, o golpe contra a Dilma, os três aspectos, os três aspectos, então, como é que você vai dizer, ah, não, esse negócio de identitarismo está atrapalhando a esquerda, atrapalhando como? Isso é uma demanda, isso é uma demanda das pessoas para os partidos, não é dos partidos para as pessoas, os LGBTs, eles se empoderaram e a luta deles cresceu, os negros foram empoderados e a luta deles cresceu, não era isso que queriam com as cotas raciais e tudo? Não era isso? Agora vão reclamar que as pessoas estão empoderadas e estão querendo que a luta delas tenha protagonismo? Que elas tenham voz sobre seus próprios problemas? Antes ficavam os brancos falando do problema dos negros porque não tinha espaço para os negros falarem? Não, eles querem falar do lugar de fala deles, não é isso? Exatamente. E é muito, eu fico te ouvindo falar dessa crítica ao identitarismo e fico pensando e aí é impossível não fazer essa observação, que isso deve partir de gente que está desconectada da realidade. Pelo seguinte, você vê o mercado publicitário, as marcas que valem bilhões estão se posicionando, elas não estão se posicionando porque caiu uma ficha maravilhosa, porque isso também é dinheiro. Então isso é uma pressão que vem do consumidor, que vem da sociedade. Agora está dentro. Como é que o partido, como é que uma liderança política vai dizer assim não, não, disso aqui não falamos porque isso atrapalha a questão é o marxismo. Vamos nos omitir, vamos fingir que não está havendo. Não tem aquele bando de jovens negros sendo mortos na periferia, não. Não vamos falar sobre isso porque isso é identitarismo. Me batam abacate, né? Bahia fala. Me batam abacate. Maravilhoso. Alguém perguntou aqui o que eu respondi para a moça no aeroporto. Eu lembro que eu disse para ela alguma coisa assim, eu não estou incomodada, eu acho que todo mundo tem direito de voar. Não estou entendendo porque a senhora inclusive está falando alto aqui olhando para mim. Ela estava parada na minha frente em pé e ela saiu ali pisando o pé. Não, porque o senhor... Agora, vou te dar um exemplo de como o ódio ao PT foi nefasto. A Folha contratou um colunista que escrevia isso no jornal. O Pondé escreveu isso no jornal, que o aeroporto estava parecendo um rodoviário. Ele escreveu isso no jornal. Olha a influência nefasta, né? Porque eu aprendi que o jornalista tem um papel social. Nosso papel social é disseminar conhecimento. Infelizmente, o ódio ao PT e a esquerda levaram os jornais a disseminar ignorância. Por que o jornal se não fosse pelo ódio ao PT? Você acha que o Kim Capaguiri tem condições de escrever no jornal? Caio Coppola tem condição de estar na CNN debatendo os problemas do Brasil? Aquele Coppola? É. Só o ódio ao PT explica o fato dessas pessoas terem protagonismo. É. E a gente... Elas não têm estofo intelectual para estar ali. Essa é a verdade. Não tem. E não é elitismo. É dizer que a pessoa para escrever no jornal ela precisa saber escrever. Né? Para ela expor ideias ela precisa ter ideias. Não um monte de senso comum porque essas pessoas vomitam senso comum. anti-esquerda, né? Quando é anti-direita não tem lugar não. Ó, falando do ódio anti-PT nesse finalzinho aqui. Como é que a gente desconstrói esse ódio? Porque eu acho que aqui a gente pode depreender que é fundamental para a gente que acompanhou esse papo aqui. É fundamental para a sobrevivência da democracia brasileira que esse ódio seja desconstruído. Como a gente faz isso? não depende só da gente. Esses setores que implantaram o ódio eles têm que reconhecer que eles fizeram isso. Então, por exemplo, essas pessoas arrependidas ah, estou arrependido não sei o que eles deviam reconhecer que eles fizeram isso porque eles estavam cegos pelo ódio. Isso vai contribuir muito se algum deles um dia admitir que estava cego pelo ódio que se moveu pelo ódio. que aí outras pessoas que estavam cegas pelo ódio elas podem cair na real e dizer opa, realmente eu fiz isso porque eu estava cega pelo ódio. Eu acho que também uma hora eu não sei nem se as pessoas vão sentir saudade da época do Lula porque já faz muito tempo, né? Já faz muito tempo já tem muita gente jovem que nem lembra mais como era no governo Lula. Mas talvez talvez a gente ganhe algumas prefeituras agora e mostre como a esquerda governa diferente, né? Eu acho. Querida, o Instagram está me avisando que faltou um minuto e cinquenta. A última pergunta resposta bem rapidinha. Qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer quando essa loucura toda de pandemia passar e a vida voltar para os eixos? Poxa, a primeira coisa que eu tenho e quero fazer é ver a minha mãe que está lá em Salvador e já tem um tempão que eu não vejo ela. Tomara que seja logo. Sinara, amei conversar contigo. Obrigado. Foi ótimo o papo, viu? Obrigada pelo convite. Beijão, gente. Tchau. Boa noite para todas e todas. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.